Olá, meu convidado de hoje no Bate-Papo está completando 50 anos de carreira no jornalismo. Talvez você o conheça também como advogado, quem sabe como chefe de cozinha. Certamente você já pode ter lido uma obra do escritor. Se você ainda não matou a charada, eu revelo que nós vamos conversar na próxima hora com o Anonymous Gourmet. José Antônio Pinheiro Machado, 50 anos de carreira no jornalismo e em outras atividades. É o nosso Bate-Papo de hoje. Voltaremos! Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Para meu prazer e honra me transformei em amigo dessa figura fantástica. Pirinho, obrigado por nos receber na tua casa. Ora, é um prazer, Filipe. É um daqueles colegas assim que ficarão para sempre no coração. Nós nos encontramos pela primeira vez. Filipe até colega, né? Porque 50 anos de carreira... Pois é, 50 anos de carreira. E essa carreira teve várias estreias. Há 50 anos atrás, dia 5 de abril de 1969, eu comecei a trabalhar na Folha da Tarte, na extinta Folha da Tarte, que na época era uma potência, né? No jornal assim... Caldas Júnior. Na companhia Caldas Júnior. Tinha o Correio do Povo, que era o órgão líder, como se dizia, né? Então, um nome meio gozado, órgão líder. Que será o órgão líder? E aí foi um dos começos, né? Depois, comecei a trabalhar no Estadão, paralelamente a Caldas Júnior, e fiquei só no Estadão. Depois fui para São Paulo, onde trabalhei na Playboy, fui diretora... Na abril, só na Playboy? Na abril, trabalhei na Veja também. Na Veja também, como correspondente nesse caso? Um correspondente em Porto Alegre, correspondente da Veja, e da Quatro Rodas, que era uma potência... Diferente do meu amigo Mino Carta, que lançou a Quatro Rodas sem saber dirigir, tu já sabia dirigir e gostava de carro. Exatamente. O Mino eu acho fantástico. Ele lançou uma revista de automóveis no Brasil e ele não sabia dirigir. E ele era o diretor de redação da revista, o criador da revista. Exatamente, exatamente. Então, foi uma carreira que foi indo. De repente, em 1995, fui correspondente na Europa, tive base em Lisboa, Paris e Roma. Foi as cidades mais importantes que eu estive. E o Zé Antônio Severo, no blog, fazendo uma matéria sobre esse livro, o senador, ele teve a gentileza de dizer o seguinte, de levantar uma... Que eu fico muito... Até me emocionei quando eu vi, porque nunca isso foi acreditado para mim. Eu dei o furo mundial da paz no Vietnã. Por quê? Porque eu consegui uma entrevista com a Madame Thi Binh. A Madame Binh, que tinha o Lê Duc Tô, que era o chanceler do Vietnã, do Vietnã do Norte, do Vietcong, vamos dizer assim. E a Madame Thi Binh era a executiva. E eu consegui, graças a uma amizade com um querido colega francês, que era ligado aos vietnamitas, eu consegui uma entrevista com ela. Partidão, relações do partidão. Relações do partidão. Do partidão. Do velho partidão. Do velho partidão. Do velho partidão. Inclusive, ela deu uma coletiva para a imprensa internacional. Olha, devia ter uns 200 jornalistas. E eu estava lá. E aí o assessor dela, que ficou meu amigo, tomamos um porre junto na Vietnã. Que é uma coisa que facilita. Eu digo, eu preciso entrevistar a Madame Thi Binh. Mas não tem. Porre de quê? Tomamos um tinto absolutamente impecável. E foi uma coisa... Nacional, nesse caso, francês. Nacional, francês. Nesse caso, francês. E ele não tinha como, não tinha como lá pelas tantas... Quando nós estávamos ingressando na segunda garrafa, ele disse assim, tudo bem, mas só que nós temos que fazer um esquema. Então, nós fizemos o seguinte esquema. A Madame estava ali, onde ia ser, e com uma segurança fortíssima. E os seguranças todos eram amigos dele. Então, ele disse o seguinte, quando terminar, e os jornalistas se levantarem, tu vem em direção a ela. Eles vão te agarrar. Mas aí tu vai dar um código, tu vai dizer... Tu vai dizer... Tinha uma palavra mágica, sei lá... Abre de César, lá. Era um abre de César e vai embora. Que era uma coisa em vietnamita, que eu nem me lembro mais o que era. Então, eu vou dizer isso. E aí eles vão deixar tu entrar. Então, todo mundo saindo e daqui a pouco os caras disseram... Eu tinha um amigo meu, que era do Le Monde, e eu não podia partilhar com ele. Ele disse assim, mas tu não... Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí ele pensou que eu tinha enlouquecido, que eu fui em direção aos guardas, disse a palavra... E os guardas me pegaram, como se estivessem prendendo, e me levam diante da Madame Bipin. E o cara do Le Monde deve estar ficando preocupado contigo. Sim, esse cara... O que houve e tal? E eu disse, não, não, deixa... Fique tranquilo. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. E aí... E aí ela chegou e disse, olha... A guerra vai terminar. Nós estamos já com tudo acertado e tal, 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 e o Correio do Povo deu a manchete. Confuso horário ainda. Confuso horário. Confuso horário ainda. Confuso horário ainda. Saiu tudo... Quer dizer, eu estou simplificando um pouco. Quer dizer, ela disse que ia ser assinado um acordo lá, a X, que daqui ia permitir, que aí era, obviamente... O Severo estava no Correio do Povo? O Severo estava... Ele era chefe de redação da Folha da Manhã. Folha da Manhã. Folha da Manhã. Mas aí o Correio tinha precedência em função... Sim, claro. A gente cedia todo o... O poder do Correio do Povo. Não, saiu em todos os jornais. Saíram os três, na Folha da Manhã, na Folha da Tarde, Correio. Mas o Correio é aquele que dava o status, o peso. O status, exatamente. Então, isso aí foi um lance muito interessante. Depois teve outras coisas aí na Europa que eu consegui perder o meu passaporte. Numa daquelas noitadas fabulosas de Paris. Paris era uma festa de... Paris era uma festa. Era uma festa. Paris era uma festa. Nós estamos falando de 1970, década de 70. Década de 70. 74. Tudo acontecia em Paris. Tudo acontecia. Tudo passava para o Paris. Era uma coisa maravilhosa. Tanto é que depois, eu estive várias vezes em Paris, mas a cada vez eu me sentia mais estrangeiro lá. Porque lá, antes eu me sentia um parisiense, assim, né? Eu morava num sexto andar sem elevador. O mundo convergia para a França naquele momento. Eu morava num sexto andar sem elevador. E... Tudo bem. Uma beleza. Era uma coisa maravilhosa. Era um bom exercício até assumir isso aí. É, era uma coisa assim. O Dinho, nosso querido Fernando Eisenberg, morava no nono. É. Quando ele... Acho que era no nono. Quando ele convidava o Luiz Fernando, ele disse, eu te espero na calçada. Eu te espero na calçada. Eu vou subir nove andares. Parece que uma vez eles conseguiram subir. É, o Dinho, o Dinho continuou morando em Paris. Continuou morando em Paris. Acho que já conseguiu andar mais baixo, eu acho. É. Ele é um parisiense, assim. É um grande juro. É um cara que tem até livros... Grande figura. Tem até livros de entrevistas maravilhosas. Entre aspas, maravilhosos. Diz assim, Isa, 50 anos de jornalismo. Era o teu primeiro plano? O jornalismo era o teu plano B? Foi o que apareceu? Como é que tu ingressou no jornalismo? Eu ingressei de uma maneira muito curiosa. O meu pai era... Quando nós fizemos... Eu fiz 18 anos e o meu irmão depois fez 18. Eu sou um ano... O Ivan Pinheiro Machado. Sou um ano mais velho que ele. E ele disse assim, está na hora de vocês arrumarem um emprego. E o Ivan tinha uma amizade com a Cis Hoffman. E entrou de... Grande fotógrafo. Grande fotógrafo. E o Ivan entrou uma... Começou a trabalhar com o fotógrafo da Zero Hora. E a Zero Hora, na época, era o patinho feio. Sim. E o Ivan lá de fotógrafo. E hoje se tornou um ótimo fotógrafo e um grande pintor. Essas pinturas... Tem várias pinturas dele aí. E aí um dia o pai chega e diz assim... Pô, encontrei o Júlio Duarte. O Júlio Duarte era o número 2 da Calda Júnior. E ele diz assim... Tu está afim de trabalhar na Folha da Tarte? Eu digo, pô... O pai tinha me dito, tu tem que arrumar um emprego. Tu está com 19 anos, o que tu quer? Trabalhei com um tio meu, 18 anos. Aí fiquei desempregado. Ele disse, não, eu vou te arrumar um emprego. Aí eu chego lá, me apresento para o Sr. Júlio. O Sr. Júlio me apresenta para o Walter Galvani, que era o secretário de redação da Folha da Tarte. E eu fui admitido como estagiário. Então comecei a trabalhar como estagiário e depois não tinha vaga para a contratação. Foi prorrogado mais três meses o meu estágio e um dia me disseram, olha, tu vai ser contratado, vai lá no departamento do pessoal. E aí comecei na Folha da Tarte e começou tudo. A Folha da Tarte era um jornal espetacular. Em função do Pinheiro Machado e do senador, muita gente acha que o senador era o teu pai. Essa confusão existe, não é? Existe, existe. Vamos localizar bem os cargos políticos. O senador era tio do meu avô. Certo. Isso é, o meu avô, a mãe do meu avô, Dona Leopoldina, ela era, nós temos até uma foto dela aí, a Dona Leopoldina era irmã do senador. Então, portanto, o meu avô era sobrinho do senador Pinheiro Machado. E eu sou sobrinho bisneto. E o teu pai? O meu pai era sobrinho neto do senador. E foi? Foi eleito deputado. Estadual, no caso. Deputado estadual. Constituinte. Na Constituinte de 47. Porque o nome Pinheiro Machado ainda era, por incrível que pareça. E ele era um cara, foi um brilhante líder estudantil e tal, e coisa. E aí ele foi eleito deputado estadual. Teu pai foi um líder estudantil mais brilhante que tu, né? Porque tu te conseguiu te meter numa roubada estudantil. Uma roubada. Sim, eu fui... Em Iuna. Eu era presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura. Eu estudei arquitetura até o terceiro ano. Aí, no terceiro ano, eu digo que estou pronto. Já sei. Esse projeto aqui fui eu que desenhei. Não, não. Eu não quero fazer ofender os meus colegas, amigos, arquitetos. Mas eu aproveitei muito na Faculdade de Arquitetura. Aproveitei muito tudo, pelo convívio e tal. E tive a honra de ser eleito presidente numa eleição espetacular. Eu tive uma votação assim, três quartos dos votos eu fiz. Foi um troço espetacular. E aí, como presidente do Diretório, eu representei o DAFA, o Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura, no Congresso da Uni. Eu era o representante, fui para uma... O Dibiúna. O Dibiúna. Fui lá. E lá fui preso. Fui preso. Xixado do Dobbs, tem a foto ali, está tudo aí. Tudo, está tudo aí. Está ali a foto. E aí, o que aconteceu? No Congresso da Uni, era um momento muito difícil do Brasil. A tortura de prisioneiros e tal. E, de repente, eu fui ser interrogado por um cidadão lá, que me chamaram para um interrogatório. E era um cara assim, de dois metros de altura por um metro e meio de frente. Falei, vou apanhar aqui que nem um... E daí ele chega e começa assim, daqui a pouco ele olha, começa a olhar os papéis, daqui a pouco ele para assim e vê. José Antônio Gomes Pinheiro Machado. Eu digo, ah, sou eu mesmo. E me apavorado, né? Porque isso devia ser uma ordem de fuzilamento, uma coisa assim. Aí ele diz assim, qual é o seu parentesco com o falecido senador José Gomes Pinheiro Machado? Eu digo, não, eu sou... Na verdade, eu sou sobrinho bisneto. Mas nessa hora... Mas nessa hora eu... Aproximei, eu sou bisneto. Já. Aí ele disse... O senador foi... Ele foi uma figura ótima. Ele salvou a minha avó, salvou a vida da minha avó. Como assim? Não, a minha avó era casada com o motorista dele. E ela ficou muito doente numa época que isso aí, que ficava doente assim... Essa história está relatada aqui. Está relatada no livro. No livro, o senador acaba de morrer. É, exatamente. Então, o que que aconteceu? O senador... Chegou para o motorista, ele era muito, assim, um cara positivo, impositivo também, né? Dizia assim, mas o que que... Porque todos os dias ele gostava muito de conversar com o motorista, porque o motorista trazia a voz das ruas para ele. E um dia ele perguntava as coisas e o motorista mal... Ah, não, não sei e tal, papai. Ele disse, vem cá, o que que está acontecendo? Você está descontente? Eu converso aqui, converso e pergunto, você mal me responde. Ele disse, não, senador, o problema é o seguinte, é que a minha mulher está morrendo. E eu não tenho recurso, eu saio lá, não tenho nada, não tenho como... Dizia, não, não vai morrer, sua mulher. Você traga aqui para casa que a dona Ñanhã, que era o apelido da esposa do senador, a dona Ñanhã vai cuidar dela. E a dona Ñanhã cuidou, salvou. E houve esse agradecimento. E aí o que que acontece? Ele me contou essa história, me contou o que tinha acontecido. Ele disse, mas vem cá, aqui tem um monte de coisas que dizem a seu respeito, que o senhor era do Partido Comunista, que o senhor participou de greves na faculdade, o que que o senhor pode me dizer sobre isso? Não, Gil, isso aí é tudo mentira. Não fiz nada disso, não sou ligado a nada, sou apenas um jovem. Me chamaram para o Congresso da Uni, que era bacana e tal. Eu nem sabia que era ilegal. E ele só escrevia. Escrevia. E eu parava de falar e ele continuava escrevendo. Continuava escrevendo. E tal. Tudo sério. Não teve gente de amizade. Sim, sim, tudo certo. Aí ele terminou escrevendo umas duas, três laudas e me deu. Veja se você quer assinar isso. Não, não tenho nada a ver, nunca fui, sou um estudante democrata. Aí assinei, tudo ali e voltei para a cela. Mas eu não podia chegar na cela, que tinham vários caras presos na mesma... Era uma cela grande, assim, e chegar para lá, olha aqui o negócio. Cheguei lá, como é que foi o negócio? Duro. Não, foi duro e tal. Preciso me aguentar, né? Quem é que tu entregasse? Não, não entreguei ninguém, assim, o negócio. Deixei no ar as coisas. Fiz uma conversa de cantífulas, como se diz. Que é o que eu tinha feito mesmo. Não tinha delatado ninguém. Não tinha entrado nesse aspecto. É, exatamente. E aí, dois ou três dias depois, eu sou surpreso. Eu estou de madrugada, todo mundo dormindo. E tinha uma luz, assim, que se acendia, como essa aqui, assim, no meio da noite, assim, todo mundo. Acende a luz, abre a porta. José Antônio Gomes Pinheiro Machado. Aí eu digo, boa, sou eu mesmo. Venha, pega as tuas coisas e vem. O cara, dois brutamontes. Tipo, pô, será que vou me levar para onde e tal? Aí eu chego lá embaixo. Tem dois caras com um troço de pão aqui. Você vai ser solto. Ensina aí e tal. Foi solto. Então, aí foi o senador. Eu fiquei com essa dívida de escrever a biografia. A biografia do senador. Não, aí o senador sempre foi uma figura, porque eu me criei com o meu avô muito. E ele contava muito a história do senador e tal. O nome é tão forte e seguiu, que marca realmente. Eu já vi muita gente provocar essa confusão. Ele é filho do senador. Se não, gente, calma. O senador é lá do início do século. Calma. Aí tu vai e começa a pensar. Então, o que ele é? Aí sim, você começa a esclarecer. Há uma confusão muito grande em função do nome. Pinheiro Machado é um nome forte. Zé, onde é que entra a advocacia? A advocacia entra no seguinte. Já tinha feito... Tu não sabia... Tu começou a trabalhar com jornalismo. Foi fazer três anos de arquitetura. É. Onde é que... Não, mas aí eu não tinha... Eu ainda não tinha entrado na... Sim, eu já tinha feito arquitetura. E eu tinha ficado um período grande no exterior. Quando eu voltei, era assim, fim de veraneio. E o meu pai ia para... Meu filho, eu vou para a praia. Quem sabe não quer ir comigo lá para a gente conversar, para que ficasse tanto tempo fora e tal. Aí conversa vai, conversa vem. E eu tinha... E eu me desliguei do jornal. Me desliguei do jornal. Eu não me lembro por quê. Não teve nada de maior. Foi uma coisa assim de... Eu fui fazer outras coisas. Eu fiquei na Europa. Uma época... E aí tinha que voltar. E tinha que voltar. Não, eu quero ficar mais um pouco aqui e tal. Então, na volta, a gente acerta a tua ouvinda aqui, tua volta para o jornal. Aí eu fiquei meio assim e eu estava no ar. E o meu pai chega para mim e diz assim... Meu filho, vou te dar uma sugestão. Por que você não faz o vestibular de Direito, não entra para a faculdade de Direito? Para você ter um curso superior. Você é um jovem e tal. Você tem um curso superior. Eu acho que é importante para você mesmo que você não vai fazer nada. O teu pai tinha escritório de Direito. Sim. O escritório fantástico. Que é o nosso escritório hoje, sem o brilho do meu pai. Mas continuamos. Cresceu até o escritório, porque tem mais gente e tal. E então eu fui fazer o vestibular. Fui fazer o vestibular e aí teve uma curiosidade. Eu fiz o vestibular na PUC e tinha as humanas, que era história, português, literatura, francês. Então eu tirei dez nas humanas em todas. Mas aí tinha matemática, física e química. A arquitetura não te livrou desses cálculos aí. Ah, matemática. Eu me ralei, tirei. Mas mesmo com... As minhas notas estavam tão fortes que eu entrei nos dez primeiros da faculdade. E aí eu fui fazendo. E ele disse assim... Meu filho, você vai ficar com um curso superior, pelo menos. Mas aí lá pelas tantas, nas crises, teve a Folha da Manhã, que foi um novo jornal da Calda Júnior, de grande repercussão. E aí era um jornal realmente de esquerda. E o Velho Brando deixava... Sim, fluí. E uma época... Terminei... Quem eram as figuras ali? Osterman, Bicudo, Rui Carlos Osterman, Omar Bones... Omar Bones, Severo. O Severo saiu. O José Antônio Severo. O que saiu foi trabalhar em São Paulo, em alguma coisa. Era quem mais o... O Pauletti, o Gilberto Pauletti, que trabalhou muito tempo na Veja. Tinha o Trindade, o Asmar Trindade. Tinha outros menos... Era uma turma grande. Ficou até com medo de... Esquecer, a gente vai esquecer um monte, gente. Então, a Folha da Manhã foi realmente um negócio espetacular que a gente fez. Dá a Folha da Manhã para o Estadão? Ah, paralelamente à Folha da Manhã, eu trabalhava no Estadão. O Velho Lima me convidou. Velho Lima, Mário Lima, pai do sócio, do Paulo Lima, sócio da LPM, sócio do... Que foi o maior livreiro do Rio Grande do Sul, sem dúvida, e eu digo o seguinte, o chefe de redação mais brilhante, porque era um homem extremamente culto, e ele fazia assim, ele sabia, fazia assim, contato da literatura com o jornalismo de uma maneira magnífica. Ali era o Apel e eu... O Rogério Mendelssock. Com o Rogério Mendelssock. E aí nós chegamos a um momento da suprema... Qual é o termo melhor para usar a respeito da criatividade humana? Dá para dizer hoje que o termo fake news para vocês já estava incorporado no passado? Há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás. É, exatamente. Zé, essa turma no Estadão, e aí o Gilberto Pauletti e o Paulo Totti lá na Veja... Exatamente. Vocês criam uma disputa maravilhosa. É, exatamente. Vocês criaram um personagem. É. Fake news total. Exatamente. Nascido em Maravilha, Santa Catarina. Pedro Lousada Balaustri. Pedro Lousada Balaustri. Presidente do grupo Ivanhoé. Exatamente. Um grande grupo Ivanhoé, que não existia, não existe. Não existia. Por que vocês criaram essa fake news? Não, nós criamos... Tu, o Apel e o Mendelssock. Era uma época de censura brutal na imprensa. Um negócio assim que era terrível. E nós tínhamos uma vantagem que um coronel, o coronel Felipe Boaz Sobrinho, grande figura, do sétimo de cavalaria, do sétimo de artilharia, ele era um cara, assim, espetacular. E era um homem conservador. Mas ele não era um furioso da direita, assim. Ele era de direita, mas ele era uma direita liberal, assim, vamos dizer. E achava o máximo as coisas que a gente fazia. Ele era o censor de vocês no Estadão. Exato. Não, ele não era o censor. Ele era um cara, ele trabalhava no comercial do Estadão. Ah, ele trabalhava no comercial do Estadão. Ele era o funcionário do Estadão. Ele era o coronel reformado. E o velho Límero... E a gente ali no Estadão era... Sim, o Estadão era pesado. Pegava pesado. Tanto é que poemas de Camões a todo momento na capa do Estadão para cobrir as matérias censuradas. E aí eles começaram a querer censurar na fonte. Isso é, a saída daqui para... E aí eles se ralaram pelo seguinte, porque com a sutil intervenção do coronel, ele chegar, a matéria passar. E ele disse, mas isso aqui não, isso aqui... Ah, não, pô... O coronel Felipe, olha só, e tal, isso aqui... Tá, vamos dar um visto e ir embora o material. Então, a nossa matéria entrava direto daqui. Eu me lembro de uma que eu fiz, que foi uma matéria meio pesada, de um 7 de setembro. Então eu fiz uma coisa assim, lá pela senhora... Mas era, dava assim para... Ele olhou e disse assim, está no limite. Manda, manda, manda para lá, manda para São Paulo. E passou, entrou. E passou. E aí você... Tá, e qual é o momento que você está? Agora vamos criar um personagem... Não, aí foi o seguinte, Aí a gente, uma vez, a gente fez um... Começou a se falar assim, Pedro Lozada, Balaústria e tal, e tal, e coisa. E falava, não sei o que, etc, e tal, e tal. E aí o pessoal da Abril, que tinha uma rivalidade muito grande conosco, eles chegaram e publicaram na Folha da Tarte um convite para enterro do Pedro Lozada, Balaústria. Mataram o personagem. Mataram o nosso personagem. Tudo a gente fazia. O Pedro Lozada, Balaústria, botava assim em matéria, assim, num cantinho, assim. Lá pela senhora estavam presentes na solenidade, no Palácio Piratini, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E o comendador Pedro Lozada, Balaústria, os caras do Estadão lá, não estavam sabendo, não conheciam ninguém aqui. Saía o negócio, saía tudo. Bom, aí eles resolveram nos liquidar. E aí nós fizemos o seguinte, nós fizemos um convite para enterro. E o Pedro Lozada, Balaústria, não sei o que, assume os destinos do grupo Ivanhoé, seu filho Pedro Lozada, Balaústria e Júnior. Só para eu entender o seguinte, vocês no Estadão criam um personagem. Isso. Desolvam várias matérias colocando o personagem. Pessoal da Veja, Paulo Totti, Gilberto Pauletti, muito sacana também. Claro. Vamos ferrar com eles, vamos matar o cara. Exatamente. Vamos matar o cara. Porque tinha uma rivalidade grande. A rivalidade era grande. Vai tudo aí? Eu trabalhava dos dois lados. Eu e o Apel, a gente já trabalhava também no... Mas só que nós trabalhamos no esporte só. Da Folha. Do esporte da Folha e no esporte da Abril. Tinha a parte... Porque a Abril tinha a revista Placar, que era muito forte, né? Sim. E nós éramos correspondentes da Placar. Bom, aí o Paulo Totti e o Gilberto Pauletti matam o personagem. Vocês vão dizer assim, não, sucessão na empresa. Sucessão. O Júnior vai assumir. Bom, e aí quando saiu o convite para enterro, aí nós publicamos o convite para enterro. Claro, claro. Publicamos o convite para enterro. Agora vai sair. Agora vamos bancar o negócio. Aí nós fizemos uma nota. Os homens passam... Foi escrito pelo Mário Lima, pelo velho Lima. Os homens passam... Já estava incorporado. Sim, mas as instituições permanecem. E o negócio... Aí explodiu o negócio, né? Porque saiu publicado... Nós fomos lá e o Tonho Caldas, grande Tonho, né? O Tonho, nós estamos aqui... Isso aqui é uma sacanagem, mas... Ele disse, tá, não falaram aqui. Entrou o anúncio, vai ser pago o anúncio, né? Tudo bem, tá, tá, tá. Já vou tirar uma nota aí e tal. Deixa comigo. Eu pago a nota depois. Tá bom. E tal. Então sai publicado no Correio do Povo aquilo ali. E sai o convite para enterro. E a nota da Ivanhoé, os deputados aqui, eles fazem discursos. Teve um que dizia assim, o meu amigo Pedro Lousada Balaúz. Grande figura. E o lenço, assim, jogando. E nós ali. E vocês. E saiu na Assembleia Legislativa. Assembleia deu... Fizeram fila. Votos de pesar. Votos de pesar. Então, no outro dia, a batalha... Quando estourou o troço, alguém chegou lá e disse, não, mas tudo isso aí é falso e tal. Aí os caras desesperados para não sair as notícias dos discursos deles. Então foi uma época assim que a gente se divertiu. Vocês criaram a Fake News. Criamos. Vocês. Criamos. Somos fundadores das Fake News. Então tá. Como tu tem muita história para contar, eu já te disse 50 vezes isso, né? Quer dizer, tu tem mais história que o Walt Disney. Dá o voltaremos aí que a gente volta para o segundo bloco. Então, enquanto isso, vem aí o segundo bloco. Voltaremos! Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Salão do tamanho do livro. Cortando essa história toda. Vai sair essa história em livro? Porque tu, o Apio e o Mendelsso já falaram isso 150 mil vezes e não colocaram no papel essa história. Pois é. Então, o que eu acho é o seguinte. Eu tentei fazer e até fiz uma parte, tinha um capítulo que eu consegui. Tinha uma parte de fake news e tal. Eu reduzi bastante e comecei a contar. Aí eu me dei conta de uma coisa. Tudo bem, gente como nós, nós e os mais velhos que nós, vão achar alguma graça. Agora, eu tenho a impressão do seguinte, é uma coisa que esse fenômeno das fake news, a tecnologia das coisas, tornou uma coisa tão remota. O politicamente correto e a coisa... É, e ficou uma coisa remota, porque, por exemplo, tu e o pessoal da tua idade é a fronteira para o Grupo Ivanho Neto. Dali para adiante, as pessoas não têm graça nenhuma. Não têm graça. Sim, porque as pessoas não contextualizam. Estava acontecendo uma ditadura, vocês estavam censurados, criaram aquilo como uma válvula de escape. É, ele era um feito tu botar sacanagem no jornal. Então, tu tem que contar tudo isso, que naquela época, a mesma coisa que tu está contando, uma coisa na época do... Um lance engraçado da época do descobrimento do Brasil. As coisas ficaram... Eu acho que é uma coisa que envelheceu. Infelizmente. Talvez até em um outro contexto, criando alguma coisa diferente. Eu penso... Eu acho que aquele material é muito rico. Mas a forma de simplesmente contar... Teve até um livro aí que saiu com várias histórias de Porto Alegre, que foi contado... Contado assim, o cara tinha uns recortes... Mas eu acho que é uma coisa... Isso que me... Quando eu estava finalizando o senador, tinha um capítulo sobre isso. Eu peguei... E eu tinha um gancho bom ali. Porque tem uma parte do livro que eu falo muito do que ele sofreu com a imprensa. Sim. Aquela imprensa dirigida contra ele e tal, aquele negócio e tal. E ali eu digo, a propósito e tal, 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 tal. Bom, quando eu comecei a revisar o livro, eu digo, pô, isso aí... E o Ivan mesmo... Aí eu perguntei para o Ivan, o Ivan Pinheiro Machado, meu irmão e editor da LPM. E o Ivan me disse assim, pá, eu acho que isso aí... E eu disse assim, pá, Ivan, estou preocupado com esse sócio do Ivanhoek. Eu acho que está fora de tom. E é uma coisa assim, a gente conta, eu conto, eu vejo assim, eu testo isso contando assim para a minha secretária, que é uma jovem, aí tem 30 e poucos anos já, não é tão assim, não é uma criança, né? E eu contei para ela a história, eu vi que ela era assim e tal. Legal, nada... Mas não achou assim uma coisa... Excepcional. Excepcional. Tem uma figura que merece uma biografia, essa é a melhor entrevista, mas aqui é uma entrevista. Exato. Nós temos que revisitar Breno Caldas no Rio Grande do Sul e dar espaço para uma biografia, uma obra mais densa, porque a melhor obra é a tua. Meio século de Correio do Povo, Glória e Agonia de um grande jornal, você foi lá para o Arado, conversou muito com ele, você tinha uma relação já com ele, mas... Hoje, passado algum tempo, na hora de alguém pegar ele? Eu acho que tem ainda possibilidade de fazer isso. Eu tenho possibilidade. E eu acho que aí tem que passar um pouco de tempo, sabe? Tem que passar um pouco de tempo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu também tinha uma parte grande do senador contando, porque o velho Breno, como eu chamava ele, primeiro eu quero dizer que foi uma figura assim admirável. Era um homem que, para quem está chegando agora no mundo das notícias e das coisas, eu digo o seguinte, foi o homem mais poderoso do Rio Grande do Sul. O cara assim, sem... Aquele que é jovem há mais tempo está concordando com a cabeça comigo. Ele era um homem assim, de um poderio, assim, tremendo. E de uma hora. E teve muita independência diante do governo militar. E isso aí foi fatal para ele. E foi fatal para ele também o seguinte, teve um momento que o Roberto Marinho chegou para ele e disse, assim, eu vou fazer a televisão para ti. Ele disse, não. Eu vou fazer a televisão. Não, eu faço para ti e tal, vai dar certo. Na época a Rede Globo era incipiente ainda. Na década de 60. E aí ele teimou e terminou saindo a TV Guaíba, quebrou e tal. E que foi responsável. Bem mais tarde. Bem mais tarde. Bem mais tarde, porque aí na década de 60 a Globo já se alia a RBS, já se filia a Globo ali no início dos anos 70 ali e tal. E aí aconteceu um fato assim, a televisão comeu o Correio do Povo, matou o Correio do Povo, tomou o dinheiro do Correio do Povo e tal. E quando o velho estava em plena crise, assim, e já era muito criticado, assim, até no jornal de que ele criticava, eu cheguei para uma pessoa que tinha contato com ele, uma filha dele, e disse assim, eu tinha muita vontade de fazer um livro, uma entrevista ou um livro com o teu pai. E ela chegou e nunca mais pensei no assunto. E um dia de tarde eu estava arrumando as minhas coisas em casa e tal, bate o telefone. Então, eu atendo uma pessoa assim, o doutor José Antônio Piano Machado está, é ele que está falando. Quem é que está falando? Aqui é Breno Caldas. Eu pensei que fosse um trote, porque o velho Breno era uma instituição. Ele, já bateu o telefone direto, ligando direto. Porque uma vez nós quisemos fazer uma visita para ele, fizemos, ele nos recebeu, mas ele ainda estava lutando, entende? Então ele não quis, assim, partir para fazer coisas, entrevistas e tal conosco. Eu, o Bicudo, o Polidoro, uma série de... Bicudo, de novo, é o Omar Bones, grande Omar, o Polidoro, o Jorge Polidoro. É, isso. E aí, nesse telefonema, a minha filha me disse que o senhor tinha vontade de fazer uma entrevista comigo. Eu digo sim, tenho muita vontade de fazer. Tenho vontade de fazer, inclusive, um livro com o senhor. Ele disse, pois eu estou às suas ordens. Aí fui para lá e os primeiros dias, cheguei de tarde, um dia, a uma hora da tarde, para planejar coisas. E eu já ia sair dali para ver o material e tal. Saí às nove horas da noite. Começou, disparou, assim, o negócio. Ele começou a conversar, contar e não sei o quê. E ele estava tão feliz que no fim da tarde ele disse assim, vou abrir aqui um daqueles escoceses. Aí flui melhor aí no papo. Aí abriu e nós matamos o escocese. E aí ele disse, na saída, eu saí dali, assim, eu ainda pisando. E aí ele chegou e disse assim, amanhã tu volta, não? Para nós começar a trabalhar. Não sei, eu começar a conversar hoje. Trabalhando, não tinha falado nada. Ah, vou começar a trabalhar. É, tu não quer fazer um livro comigo? Não tivesse para a minha filha que ia fazer um livro comigo? Então vamos começar a trabalhar logo, né? E aí no outro dia eu fui e assim comecei a gravar, gravar, gravar e tal. E lá pelas tantas a gente era, chegava assim às cinco horas da tarde, ele chegava e dizia assim, para alguém, fechar as cortinas. Não consigo beber com sol. E aí foi uma coisa assim, uma figura inteligentíssima. Essa foto é lá no orado. Essa foto é lá no orado. Essa foto é lá no orado. A foto do Ivan Pinheiro Machado. Nossa, a foto. E o Ivan foi lá no livro e já estava pronto. E aí ele escreveu uma abertura aqui, que é uma medalha que eu carrego, que eu fiz uma apresentação do livro, e daí tem aqui uma história verdadeira. Aí ele fala e tal. Quanto ao livro, sim. Quanto ao livro... Porque tu tem a lauda original, né? Eu tenho a lauda, está ali, olha. É que a lauda é do Jornal do Comércio, por quê? É, porque o Tonho estava trabalhando, o filho dele estava trabalhando no Jornal do Comércio. Era gerente executivo. E aí a lauda, o poderoso Breno Caldas. Escreveu naquela época. Dono do Correio do Povo, na Folha da Manhã, na Folha da Tarde. Já não era mais dono, sim, mas... Mas ele tinha em casa laudas do OJC. E aí é ali que ele faz o texto a teu respeito. É um texto muito bonito. É, muito bonito. Que ele diz aqui, essas páginas apenas sobre... E aí isso aqui, para mim, é a maior medalha que eu já recebi, vinda de um homem como ele, que era um homem absolutamente sério e quebrou porque era um homem digno. Então ele diz aqui, José Antônio Pinheiro Machado, jovem, amigo, brilhante, jornalista e advogado. Ex-funcionário da empresa Caldas Júnior foi meu interlocutor nessa maratona. Foi dele a iniciativa e também a insistência para que eu aceitasse o que é verdade. A história saiu muito comprida e talvez enfadonha, mas posso garantir, absolutamente verdadeira. Legal, né? Porque ele sabia que escreveu, velho. Tinha talento. Eu tinha, sim, sim. Tem que fazer um outro corte aqui. Sim. Tudo isso, na década de 90, tu está trabalhando como advogado. Advogado. Fora dos veículos de comunicação. O Apple vai lá e te leva para a RBS TV. O Apple, generosamente, eles queriam fazer um programa de entrevista e ele diz assim, não, nós temos que contratar um cara que saiba entrevistar. Não, mas aqui tem o fulano, tem o outro. Não, não, não. Tem que ser um cara... Um cara com currículo. E aí me telefona. Não, me telefona uma pessoa, foi engraçado, me telefonou uma pessoa lá da RBS e diz assim, nós queríamos conversar com o senhor e tal, tem algumas coisas aí que nós queríamos fazer e tal. E eu digo, não, não tem problema. Ele se identificou aqui, é da RBS e tal. Não tem problema. O Apple não tinha sinalizado nada para ti, que alguém ia ligar? Nada, nada. Aí ela me telefona, a pessoa responsável pela área onde eu viria a trabalhar. E... Aí eu digo, sim, não tem problema. Então, quando é que o senhor pode vir aqui? Eu digo, não, espera um pouquinho. Vocês querem me consultar para alguma coisa aí. Então, eu recebo com toda... Com toda... Gentileza. Com gentileza. Mas bem vocês aqui. Não, a mesma coisa. Tu vai me contratar como advogado, vamos dizer, eu vou querer que tu me faça uma entrevista comigo. Entende? Aí, iniciativa minha. Sim. Aí eu ligo para ti, Felipe, vem aqui que eu sou... Pô, que é isso? Aí eu digo, não, olha aqui, vocês vêm aqui, eu recebo a hora que vocês quiserem. Não tem problema. Não, mas é que a gente pensaria numa eventual contratação, então nós teríamos que ver contratos aqui. Então, tipo, opa. Mudou a sua... Aí fui lá e comecei a fazer o RBS Entrevista. Foi um programa que durou, assim, alguns anos na RBS. Depois veio a TV Com, acho que foi na TV Com que nós nos encontramos. e aí foi... E o Apple foi esse cara, foi um cara maravilhoso nisso aí. E aí quem é que criou o Anonymous Gourmet? Porque tu já me disse lá no SBT o seguinte, eu comecei a cozinhar por necessidade, eu estava em Paris, não tinha dinheiro para fazer todas as refeições, tinha que cozinhar. Aliás, aí a minha estreia mundial na gastronomia, eu vou te dar aqui... Foi o seguinte, eu morava num sexto andar sem elevador. Certo. Na... Era uma pensão, um hotel, assim, Hotel Victoria. Hoje está reformulado, reformado, venderam para alguém lá e tal. Mas na frente tinha um restaurante. E eu tinha aquela coisa, assim, achava legal, achava legal como... como... espectador, né? Negócio de cozinha e tal. Eu tinha um turno livre por causa do fuso horário, que eu ficava sem fazer nada, porque não adiantava, ou às vezes marcava alguma coisa e tal. Mas... Bom, então eu cheguei e fui... Eu fazia minhas refeições ali e tal. E um dia eu cheguei para o dono e ele disse assim, vem cá, eu tinha muita vontade de trabalhar num restaurante. Eu posso... Ah, bom, você está bem-vindo aqui, quer trabalhar aqui? Eu disse, não, quero, porque eu tenho... Eu expliquei para ele que eu... Ele sabia que eu era jornalista e tal, eu morava ali na frente. Aí ele chega um dia e diz, não, mas tu quer começar? Eu quando? Eu disse, olha, qualquer hora que tu quiser, quer começar hoje? Agora? Eu digo, olha, eu estou no meu turno livre, não tem problema. Então, faz o seguinte, está ali, ó, vai para ali. Aí ele apontou para um canto ali, já pode começar ali. Aí eu olhei para o canto, tinha um saco de batata. Ele disse, não, já vai descascando aquelas batatas ali, depois a gente acerta melhor o que tu vai fazer. Aí eu... Tanto é que aqui em casa eu sou o craque para descascar batata. Eu digo, não, deixa comigo. E aí, então eu digo assim, eu comecei por onde tinha, depois fui evoluir para fazer algumas coisas, alguns pratos, assim, nunca cheguei a chefe, nem a subchefe da cozinha deles. Mas eu acho que o treinamento que eu peguei foi interessante. O Apple, na TV Com, cria o Anônimos Gourmet, quem é que cria o Anônimos Gourmet? Não, o Anônimos Gourmet, eu escrevi um livro. Sim, o livro anterior, o livro é lá atrás. O livro é lá atrás. E aí eu cheguei e disse assim, o nome do programa que eu ia apresentar era Homem na Cozinha, porque eu tinha uma certa fama como cozinheiro, o cara que gostava de comer e tal. Então era Homem na Cozinha. Eu digo, o Apple, com esse nome, o programa vai durar duas, três semanas. Quem sabe a gente use o meu personagem, Anônimos Gourmet, sensacional, grande lance. Vai ser Anônimos Gourmet é o nome do programa. Numa época que não... Hoje, com a difusão da TV a cabo, todo mundo tem dois, três, quatro programas de coronavírus. Naquela época não existia. Naquela época era raro. Era raro. No meio da década de 90. No Rio Grande do... Não, tinha até a... Tinha uma... Tinha a Ninha Comas. Tinha a Ninha Comas na Guaíba. Na Guaíba, antes lá. Você tinha a Dona Mimi. A Dona Mimi Moro. A minha mãe foi aluna dela. Você tinha alguns programas na TV aberta, mas não era essa coisa assim... Não. Essa difusão que existe hoje. Não, inclusive o programa, eu senti que eu... para dar, assim, inclusive a questão de ibope do programa, para melhorar, eu levava muito assim, contava histórias e tal, e trazia algumas coisas assim. Então, mas essa foi a história mesmo. Eu usei o nome de um livro, de um personagem que eu tinha. que, aliás, ele estava... Tinha até um quadro, que foi a primeira vez que saiu alguma coisa do... Bom, deve estar por aí perdido. É o que a gente encontra. É. Me diz o seguinte, tem um momento da tua vida que tu vai para abril, a gente já falou lá no início, quatro rodas, correspondente da Veja, mas todos nós imaginamos erradamente como é que era, nós leitores ficávamos imaginando como é que era a redação da Playboy. Tu foi chefe de redação da Playboy. Exatamente. Na nossa cabeça depravada, mulheres nuas andando pela redação, bacanais acontecendo. Afinal de contas, era uma revista que nós comprávamos. Não, ninguém comprava para ver a entrevista. A gente lia a entrevista também. Tinha grandes entrevistas. Grandes entrevistas, grandes reportagens. É, grandes reportagens. Mas a gente, eu sempre lembro do professor Maynard, padre da PUC, que comprava a Playboy todo mês para saber se saía o ranking das universidades. Tá bom, legal, legal. Ele entrava com a Playboy embaixo do braço. Embaixo do braço. E nós olhando, mas como é que era aquela redação da Playboy? A redação era... Foi chefe dessa redação. Não, a redação, ela era uma redação assim que... Ela tinha... Seria assim um pouco decepcionante, porque ela tinha duas meninas, muito bonitas, por sinal, que selecionavam as moças. E ela dizia assim, ela fazia uma pergunta que... Eu queria ter criança na sala, eu não vou dizer. Para ver se cabia. Mostrava a foto de uma possível candidata. Você jogava na Globo, normalmente. E chegava e dizia assim, isso aqui te fala... E sinta as tuas ideias. As tuas ideias, assim, alguma coisa. Então era assim... Esse era o teste primeiro. Mas eu me lembro, eu me lembro assim, de uma famosíssima, que era uma pessoa que é famosa até hoje, que era muito bonita. Ela hoje ainda é uma mulher bonita, já é uma mulher madrura. A mulher madrura é o melhor nome. Não sei. A Luísa Brunet, que foi uma mulher absolutamente maravilhosa. Maravilhosa. E uma vez ela foi lá, para acertar umas cláusulas, ela ia fotografar para a revista. E não passavam pela redação, normalmente? Não, não, não passavam. Não passavam. E tinha uma moça, que era a quem selecionava, casualmente de São Leopoldo, natural de São Leopoldo, que ela tinha uma técnica, ela conhecia, ela sabia, ela era uma jornalista, de altíssima qualidade, que sabia o que que... Tu, para conhecer cavalo de corrida, tu não precisava pastar, né? Aquela velha história. Mas ela tinha assim, ela vinha, ela nunca errava. Porque tinha que ser beleza com alguém que chamasse atenção, tinha que ter esse casamento todo na mulher da capa, pode chamar atenção de quem é comprar. Não, e ela pegava muito assim, um negócio que tinha uma coisa que ela dizia, que tinha uma... Tem uma coisa, assim, que é uma coisa interna da pessoa, sabe? O carisma. Carisma, sim. E ele dizia assim, a mulher tem que ter um carisma, porque tu vê que tem mulheres belíssimas que tu olha e dizia, ah, ela é muito bonita e tal, mas tem outras que nem são tão bonitas, mas que encantam, assim, né? Que é o carisma. Isso era levado em consideração. Sim, isso aí era a base. Vocês na redação, como é que era essa redação da Playboy? Era uma redação normal? De jornal. De jornal, de revista, absolutamente séria. De um departamento. Todo mundo focado no seu trabalho, no seu texto. É, exatamente. Tinha aquela aura, assim, do... Mas era, assim, tivemos aqui, que eu praticamente levei para lá, que foi o Zé Onofre, que era uma figura que, infelizmente, faleceu. E era um cara, assim, muito difícil. Era um cara que escrevia divinamente. Divinamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na RBS quando ele voltou. É. Com o Augusto Nunes, né? É, isso. Então, ele era um cara que tinha um temperamento muito ruim, assim, né? Ele era muito... Ele era um cara difícil de lidar, né? Mas um texto brilhante. Brilhante, brilhante. E um amigo legal, assim, comigo. E eu levei ele para lá. E foi uma... Uma força, assim, que vários outros amigos daqui, dele, levamos. Mas ele já estava com problemas, assim, pessoais e coisas, que terminaram... Terminou morrendo. Muito jovem. É verdade. É verdade. Zé, tem que fechar essa entrevista. A borboleta de onde é que surgiu? Tu já usava ela antes da TV? A borboleta surgiu da seguinte maneira. Eu achava uma coisa bacana, a borboleta. Como sempre, quando vem entrevistar, ele parou de diálogo. Aí, eu cheguei e disse assim, não, mas eu queria dar um toque, assim, de coisa fina, de coisa legal. Então, eu vou fazer o programa... Quando eu comecei a fazer o programa, eu vou fazer o programa de gravata. Aí, fiz a gravata, com a gravata normal. E eu me lembro que aí, claro, aquela coisa, eu quero assistir o programa, como é que vai ficar? Essa gravata não dá certo. Essa gravata ficou uma coisa hipernóstica, assim, fora de... Parece que o cara que não é um profissional ali, tan, tan, tan. Fiquei assim, incomodado com o efeito da gravata normal, que era a gravata que eu usava no dia a dia. Aí, eu cheguei um dia e disse assim, eu vi um cara de gravata borboleta, na rua, assim, vou comprar uma gravata borboleta. Comprei, botei, vi na tela, isso aí. Isso aí vai ser a marca do programa, não só vai ser... Virou a marca mesmo. Foi a marca. A capa do teu mais recente livro é a borboleta, não é uma foto tua. Exatamente. E não fui eu que fiz, a capa é do Ivan. Ele instantaneamente... E, aliás, deixa eu fazer uma justiça. Essa gravata borboleta aqui, tá? É um desenho do Ivan. Certo. Meu irmão. E a melhor... O melhor... Ela teve vários formatos, assim, quem não é do ramo, assim, gráfico, entende o que eu estou dizendo. Quem é do ramo gráfico, entende. Então, ela teve os mais variados formatos, assim. Mas aí, um dia, quando eu fui para o SBT, agora, passei a trabalhar no SBT, precisava mudar a gravata, borboleta. Tinha que ser a gravata borboleta, que é a minha marca, mas não podia ser aquela que eu... A mesma marca que se usava na RBS. Até por uma questão de ética, que pertence, aquela anterior pertence, eu reconheço que pertence lá. Mas a gravata... Então, eu cheguei e disse, Ivan, me faz uma gravata que não tenha nada que ver com a gravata anterior e que seja uma gravata que o cara olha e diz assim e vira um logotipo. E ele fez isso aqui. Bacana demais, hein? Ficou muito bem. Bom, tem mais umas 5, 6 entrevistas pela frente para a gente poder contar toda a tua vida e obra. Minha vida e obra. Por enquanto, eu estou muito satisfeito que o livro teve aí, agora saíram nos blogs de Brasília, saíram uma matéria... Tem biografia tua vindo aí? Tu vai fazer uma autobiografia? Eu já te disse, tu merece uma autobiografia, não é, doutor? É, não. Não tem. Não tem. Vamos tratar disso. Eu tenho que ver um biógrafo. Vamos juntos, tu escreve essa biografia. Não, eu não estou tentando. Voltaremos juntos. Vamos lá. Numa próxima, voltaremos! Voltaremos! Casa Bonita Sofisticação em todos os estilos. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul, você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul, você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Música